O que a Débora Miranda trouxe pra gente, você vai customizar uma bolsa de praia e costura criativa, tá? A bolsa é bonita, é versátil, é pra você levar pra praia, mas também, como eu mostrei no comecinho do programa, dá pra usar no dia a dia. Vamos aprender com essa maravilhosa. Seja bem-vinda. Tudo bom? Muito, tudo ótimo. Eu achei a ideia das conchinhas, viu? Que que deu a ideia, Cláudia deu. Mas não ficou fofo? Ficou incrível, eu acho muito charmosa. Olha o charme que deu. Então, eu acho bem fofo, eu fiz uma corzinha neutra, porque às vezes a gente... E sabe o que que eu queria dar uma... já uma dica? Por que que eu gosto de fazer sempre um laço nas minhas bolsas de praia? Porque se você tiver com o chinelinho sujo, você amarra ele ali. Você tira o lacinho e amarra o chinelinho pro lado de fora. Nossa, a dica boa. E aí pronto, gente. Então o lacinho tem... Ah, tem conchinha pra que o laço? O laço é pra quando a gente tem o chinelinho, amarra ele ali. Nossa, continho. Pronto, fica cheio de areia lá pra fora e acabou o problema. Muito legal. Muito legal, né? Então, Cláudia, olha só. Eu trouxe uma outra configuração com flores, porque a gente tem que despertar o interesse em todas as pessoas. Então, eu curto assim uma cor básica com as conchinhas e aí quem quiser também com a florzinha, então eu vou ensinar das duas formas. Quem quiser coloridona, coloridona, que é legal você fazer um mostuário colorido, liso, básico, pra você agradar todo mundo. Todas as possibilidades ficam lindas, não tem erro aqui. Muito fácil pra vender. Vamos lá? Olha só, gente. Primeira coisa, nós vamos preparar o plástico, né? Tem muita gente que acha difícil trabalhar com plástico, mas não é. Se você não tiver um pezinho próprio, que seria aquele pezinho branco de teflon, sabe aquele durex que é branquinho também, leitoso? Não o durex transparente, o leitoso. Você cola embaixo do seu pezinho que ele vai ficar com o efeito daquele silicone. E aí você costura. Isso, você cola assim, embaixo do pé de máquina, aquele durex. E aí você vai conseguir fazer facilmente a costura no plástico, tá? Então eu vou mostrar aqui pra você, olha. Você vai ter o bolso externo e uma tira de 4,5 centímetros. Então você vai pregar aqui no plástico dos dois lados. E aí você vem pra cá, no outro lado. Deixa eu tirar isso aqui pra não confundir, que eu quero que realmente o pessoal faça. Deixa eu descair alguma coisa. Não, não tem problema, é só uma prisilinha. Não há problemas. Olha só. Desta forma. E aí nós vamos dobrar duas vezes. E colocamos a prisilinha aqui. Essa prisilinha vai ajudar bastante na hora de nós prespontarmos, prespontarmos a peça. E ficar com acabamento bacana. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tem uma aqui. Vai fazer isso inteirinho, ó. Você já vai deixar preparada pro pesponto. Aí você vai pra máquina, coloca lá, vai tirando as prisilinhas e vai fazendo o pesponto. E ela vai ficar desse jeitão aqui, ó. Acabadinho. Certo? Muito bem. Agora vamos voltar pra nossa peça. Deixamos lá reservado o nosso bolso. Vamos falar com o pessoal que quer fazer com a conchinha. Olha só. É nesse momento agora que vocês vão colocar a conchinha. Então você coloca aqui em cima da peça. Repara que eu já deixei medido, ó. O meio da peça e 8 centímetros pra cada lado, que é onde nós vamos posicionar a alça. Nesse entremeio aqui, você vai pegar um pedaço de plástico do mesmo que eu tenho lá nos moldes, as medidas. Aí eu trouxe as conchinhas aqui pra você mostrar. Essas conchinhas, Cláudia, vende em casa que vende material para artesanatos, em saquinhos, tá? Então vende. Aí você coloca lá suas conchinhas, coloca o plástico e faz uma costurinha em volta, só isso. E já tá lá. Pode pôr plástico, areia, que eu não tinha areia, mas eu queria. Eu queria muito, mas eu não tinha aqui, aí eu deixei sem. Muito bem. Isso feito, vamos fazer de conta que já está com as conchinhas, tá? Aí vamos deixar aqui de lado. E nós vamos aplicar primeiro a alça. Ó, a alça eu já deixei marcada. Então é seis e meio de cima pra baixo e oito pra cada lado do meio. É bem importante que a gente coloque isso bem certinho, pra que a bolsa fique com um fino acabamento, tá? E aí você vai posicionar aqui a sua alça dos dois lados, ó. Alfineta bem e você costura. De um lado, vira e desce. A mesma coisa do outro lado, tá? Aí eu vou pegar uma aqui que já está, pra você ver como que já está costurado. Ó, que bacana. Aí já fica desse jeitão costurado. Aí a gente vai pegar o bolso, que nós já fizemos, já pusemos as conchinhas, já está lindo, maravilhoso. Colocamos aqui novamente, marcamos, ó. Tá vendo aqui? Aqui é a caixinha de leite. Nós marcamos três centímetros pra cima e passamos uma reta. Aí você posiciona o bolso e faz uma costura do outro lado deste viés, ó. Pregou o fundo, tá? O fundo pregado. Aí você vai passar a costura pra dividir os bolsos conforme melhor de convier. Se você quiser um bolsão, aí eu gosto, sei lá, eu quero dois só. Passa uma no meio e fica com dois bolsões. Depende do item que você vai colocar aqui, tá? Eu já trouxe o forro, é a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu já montei o forro pra poder mostrar pra vocês. Ó, vou virar ele do avesso pra que vocês entendam. Ó como é que vai ficar. O forro é do mesmo jeitão, ó. Também tem um bolso, eu coloquei três partes. Você coloca lá um protetor, a toalha, gente, cabe tudo. Muito legal. E esses tecidos você joga na máquina, tranquilo, tá? Então, aí o que vai fazer? Vamos voltar aqui, pessoal, pra vocês entenderem tudão. Ó, feito isso, aí a gente vai costurar. Fez o bolso, montou, a alça tá no lugar. Vamos costurar a lateral. O fundo do forro, da bolsa, nós vamos costurar tudo. Do forro, nós temos que provocar uma abertura pra poder virar a peça. Então, fazemos um pedaço, pulo um pedaço, outro. E a outra lateral. Depois disso feito, nós vamos abrir aqui, ó, tanto no forro como no de fora. Fazemos isso, colocamos aqui, ó, costura com costura, sempre preocupados com um ótimo acabamento. Isso é muito importante, é isso que vai fazer a diferença do seu produto, tá? Todo mundo faz, mas tem gente que faz coisa mal feita, cafona e não vende. Tem que ser elegante e bem feito, gente, não tem jeito. Às vezes você olha uma peça e fala, nossa, que coisa linda. O tecido foi reciclado, a peça é simples, mas ela tá com respeito e carinho e capricho, é a alma. Ó, feito isso, costuramos, aí vai ficar já o saquinho fechado. E o direito vai tá igualzinho. Aí você vai virar, um você vira no direito, o outro você deixa no avesso. Aí você coloca um dentro do outro, ficando o direito daqui. Deixa eu pegar o daqui. Ó, faz de conta que essa já tá montada. Ficou o direito da peça com o direito do forro. E aí nós vamos fazer uma costura na boca todinha. Agora eu vou pegar a peça pronta pra mostrar pra vocês. Olha que bacana. Fala se não é bem facinho, Cláudia. Muito, muito. É interessante que a gente olhe uma bolsa e fale, será que vou conseguir fazer? E quando a Débora vem, a gente fala, é possível. Olha que incrível como ela fica bem bacana dentro, Cláudia. Ela fica muito prática, né? Ela é uma bolsa que organiza as coisas, que deixa tudo bonito. Olha só, costuramos, aí você vai virar e vai passar um pês-ponto aqui, pra que isso tudo fique acomodado. Olha que bacana. Muito legal. Muito elegante, né? Muito elegante. Essa em linha eu achei bem bacana. Ela é clean, ela combina com tudo. Essa é uma bolsa que vende fácil, gente, porque assim, a mulherada gosta de biquínis coloridos, variados, estampados, mas aí não dá pra você, por exemplo, viajar e levar uma bolsa pra cada biquíni, né? Não. É exagero, mas uma dessas... E essa dá pra dobrar, eu lembro sempre de você. Fala, deixa eu ver se dá pra dobrar, que a Cláudia leva na mala. Pois é, prática, levinha. Não é verdade? Fantástica. Muito show. Agora eu quero mais do que você aprenda aqui. Quero que você aprenda mais com a Débora. A Débora tem curso, gente, e aprender com ela através do curso é muito bom. Primeiro que é uma terapia, né? E você vai estar investindo em você, no seu dom, no seu talento. Quem sabe isso aí não vira um grande negócio. Comece, tá? O que você não pode é ficar parada aí. Então já vai lá no Costurando com Débora Miranda, no Instagram, Costurando com Débora Miranda. Se quiser conhecer mais o método de ensino, de trabalho da Débora, entra no canal dela no YouTube, que tem vários projetos interessantes, que é o Débora Miranda, tracinho Denajori Patchwork. Débora Miranda, Denajori Patchwork. E se quiser tirar dúvidas, tem também um passo a passo lá no debora.vip.com.br. Esse aqui é onde que a gente... é só colocar a internet? Na minha bio, tem lá no Linktree, tem esse grupo VIP. Porque se você tiver no meu grupo VIP, você recebe o molde antes. Você tem mais acesso, você pode tirar dúvidas. Eu tenho um prazer inarrável em me ajudar. Então vale a pena você entrar nesse grupo VIP, gruda aqui na Débora e aprenda muito mais com ela. Muito obrigada. Você é maravilhosa, eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada e parabéns, tá? Anotaram tudo? Costurando com Débora Miranda, lá no Insta. É a próxima. Beijo, gratidão. Vem você aqui comigo, gente. Depois de tanta coisa que a gente já aprendeu, eu fico imaginando que você hoje já tá assim, né? Com a cabeça animada, mais animada. Sabe o que eu vou dar de conselho pra vocês? Assistam o Vida Melhor com um caderninho. Porque às vezes a gente precisa realmente anotar. Eu gosto muito de papel. Papel, acho que papel e caneta é muito bom pra gente fazer os nossos rabiscos, né? Se quiser anotar no celular, também pode. E aí